Do capítulo Não poderemos ser, senão o que somos. Diálogo Acredito que a ideia de ser automaticamente inclui a providência de outro ser. Ninguém pode ser sem receber o ser, porque do nada não pode vir nada. Ou ainda, o menor vem do maior. O Senhor está dizendo que somos provenientes de um outro ser maior do que nós. Qualquer coisa que exista foi realizada por um ser melhor e maior do que o que foi feito. Qualquer coisa que exista é proveniente de outro ser, a não ser este último, que é o único autossuficiente. Não existe o ser sem haver o outro, principalmente em nosso caso, pelo fato de sermos seres contingentes. Vamos dizer que o que é assim passa disso prova a existência do necessário, porque o contingente não é autossuficiente. Página 28 do livro O Reino Divino Do Dr. Norberto Kepp O Reino Divino Do Dr. Norberto Kepp O Reino Divino Do Dr. Norberto Kepp Legenda Adriana Zanotto